A 2 eu usava muito antigamente, cara. Muito. Adorava a 2, gente. Mas, sei lá, parece que eu nerfaram ela. O que é? Na mira da morte? Não, não, não uso não. Não uso não. Eu nunca usei, falar a verdade, certo? Nunca acostumei com aquilo. Diz que ela é boa pra caramba pra counterar o patife, né? Mano, onde que eu tô? Na carroça. Acho que eu tô... Mano, eu tô dentro da carroça. Mano, eu tô invisível, cara. Eu tô invisível, mano. Você tá vendo eu? Eu não tô me vendo. Mano, eu não tô me vendo, velho. Eu sou fantasma, mano. Eu não tô me vendo, juro que você, Snow. Nossa, que louco, velho. Parei, parei. Eu ainda tô invisível. Você tá me arrastando invisível, cara. Eita, porra. Ainda tô invisível, ainda. Cabuloso, cara. Eu tô invisível, velho. Não, com certeza que vai virar vídeo no YouTube. A gralha. Com certeza disso aqui. Mano, que da hora. Eu sou invisível, mano. Eu sou o cara mais foda do mundo. Eu sou invisível. Zinc Sais, com certeza, na veia. Tem um site dele, que você manda. Tem na descrição do canal. Aí você coloca lá. Aí você coloca o seu nome e tudo, tá ligado? Tem que colocar o seu nome. Sabe o que fica bizarro? Parece que eu tô em primeira pessoa. Eu virei o cavalo, praticamente, ó. Sim, sim. Com certeza. Você tem alguma coisa pra dizer pros Zinc Sais, em inglês? O que? O que? Isso. Da hora, cara. Deve que eu tô invisível ainda. Mas você tá me vendo. Vai, pega ele. Dança, dança, dança. Roda, roda. Roda, fazer a vida de dancinha. Boa. Ai, que da hora, cara. Saca aí. Que cabuloso, mano. Que bizarro, velho. Deixa eu ver. O que nós tá fazendo mesmo? Nem sei mais. Tô até perdido até. Aí, nós ia lá pra... É. Vambora lá. Vambora com o meu conhaque que tá... Andando sozinho. Mano, que bizarro. É aqui no Fast Drive. Vamos pro Colter, né? Vamos pra Colter. Isso aí. Nossa, cara. Que bizarrice, mano. Pior que o pessoal vai achar que é glitch, tá ligado? Mas tá fazendo glitch. Não, não é glitch não, velho. É milagre mesmo. Olha o Foxtar fazendo bosta. Sim. Nossa, tô invisível ainda, cara. Aqui, ó. Caralho. Esqueci de pegar o Trade pra frio. É, porque eu também não tô nem enxergando o meu personagem, eu não sei, né? Tá. Caralho, tá longeão mesmo. Por quê? Nossa, velho. Que sinistro, mano. Tá tudo depois pra fazer o vídeo. Aí deu um trabalho de cara essa porra aqui. Aí vai ficar legal. Ó, o outro apanhou, levantou, tudo zoado. O outro também levantou, zoado. Eu quero ver como é que desbuga essa merda, mano. Como é que vai fazer pra desbugar isso aqui? Como é que faz isso aí? São os on-line. São os on-line. Vamos ver se vai. Eu tô invisível em tudo, cara. Tudo. A foto é que eu não consigo fazer os meus movimentos direito, porque eu não sei onde tô vendo lá. Boa. Vou trocar. Agora vai dar certo. Alterou de roupa. Não adiantou o boss nenhum. Tô invisível ainda. Não, não adiantou o boss nenhum também. Se eu trocar de sessão.